Tem alguma história... E a minha história na avenida com o Salgueiro no ano do King Kong. O que que aconteceu? É... ano de cinema, o enredo do Salgueiro era do cinema. É, é, é. Geralmente quem vai desfilar vai de calça branca e sapato branco. Eu botei uma calça branca e um sapato branco, que eu ia desfilar. Quando chegou lá, a minha fantasia era preta. Do King Kong, não? King Kong. Aí eu tava no camarote da tia Sônia, da Grande Rio. Mandar um abraço pra minha tia Sônia, Leandrinho, família toda. Aí eu vi um garçom vindo com uma bandeja de calça branca. Chamei o garçom, meu compadre. Vou te dar um galo, tu me empresta tua calça pra eu desfilar. Calça preta, quer dizer. Mas eu vou te pedir, pelo amor de Deus, não suja a minha calça. A branca. Aí foi eu e o garçom pra dentro do banheiro. Dei a calça branca pra ele. Botou a preta? Botei a preta, desfilei, tudo certo. Quando eu voltei, meu... O que deu, garçom? Porque eu ia dar mais 50 pra... Aí vinha um garçom com a minha calça. Tava da cor da casa dele. Aí ele, pô, meu padrinho, se eu me desculpe, é impossível eu não me sujar. Porque você sabe que eu trabalho com bebida. Tá tudo certo. Aí dei mais 50 reais pra ele. Levou mais um galo. É, porque o combinado foi... É. Eu tive que ir em casa. Drocar de casa? Não, não foi em casa, não. Arrumaram uma bermuda pra mim, sei lá. Eu tava lá no camarote da Grande Rio. A Sula Veneno tava comigo. Aí arrumaram lá um negócio. Eu deixei a calça pro garçom, dei 100 reais pra ele. E continuei lá. Tchau, tchau